Sei o que é ter a coragem de fazer uma feira como essa, que só tem uma tendência, crescer e difundir conhecimento e tecnologia. Parabéns a todos vocês, muito obrigado por me receberem aqui. O agricultor que irriga é altamente tecnificado, altamente profissional, porque ele passa a administrar outras coisas que ele não administra em lavouras de sequeiro. Então aqui é altamente tecnificado, aqui está a produção, aqui está a mudança, são ações transformadoras que eles conseguem fazer em áreas como essa.